O homem do pecado, é essa palavra que liberta o homem do adultério, é essa palavra que liberta o homem da fornicação, é essa palavra que liberta o homem do tráfico, é essa palavra que liberta o homem da mentira, é essa palavra que liberta o homem da discórdia, é essa palavra que liberta, é essa palavra que transforma, é essa palavra que adifica, é essa palavra que restara, é essa palavra que consola, é a palavra que provoca. Eu não me imagino Eu não me imagino Vou ouvir esta palavra É luz É luz Para os teus pés Escreveu minha parte da terra É como disse Muito grande de ir para o inferno Que o diabo não brinca de ser diabo Jesus está voltando E a igreja precisa Voltar E entender Que quem está no controle Não é Bolsonaro Que quem está no controle não é os políticos Quem está no controle do nosso vazio É Deus Quem está no controle da maçã É Deus